Pessoal, vamos almoçar aqui no restaurante Brisa do Mar, da Dona Nair. Vamos entrar lá para começarmos. Aqui os pratos. Pessoal, olhem só que comida maravilhosa. Macarrão, bife ao molho madeira, frango assado, muqueca de siri. Eu experimentei, uma delícia. Não vou não. Para que pode ir. Linguado. Esse linguado aqui está nota mil. Já vou. Farofa, feijão, tipo feijoada, arroz, arroz, agrega, banana, milanesa. Aqui o ambiente. Ah não, tem mais aqui. Aqui os pratos frios. Como é que chama isso? Mexilhão, esse é o mexilhão. Mexilhão, olha que delícia. Alguns lugares chamam de viena. Esse é o maionese com ovo caipira, maionese de batata, maionese, salpicão de frango. Pessoal, olhem só o ambiente aqui. E aqui fora nós temos mesas onde você pode saborear essa comida maravilhosa, contemplando a Bahia de Antonina, o cais antigo. Olhem só que chique, gente. Almoçando com essa visão maravilhosa. E a comida é nota, todo mundo até agora deu nota 10, 11. E vocês? Nota 10. Muito boa, né? Ótima. Rapaz, todos os pratos muito saborosos. Coisa incrível. Pessoal, como eu não sou de fé, vamos experimentar essa comida maravilhosa aqui, olha. Peixe, frango, bife, arroz, feijoada. Com essa companhia aqui, não muito agradável, todo dia, não agradável. E aqui os meus amigos de Londrina. Londrina, lá pertinho da minha cidade, né? E ali o chefe da excursão, o trilheiro, o Marquinhos. Esse cara aqui tem uma cara de manandrinho, vai ver que não é, né? Vai ver que é certinho. Tá saindo aqui, não? Tá saindo. Tá. Ele já almoçou aí? Opa. Tem um pratão, uma montanha aqui? Nota de 1 a 10 pra essa comida. Tá, 11. 11, Marquinhos. Nota de 1 a 10. Eu também estou dando nota de 10. Nossa. Nota de 1 a 10. 11. 11, muito bom. Viu, aproveitando a tua presença. O nome do restaurante é... Restaurante Bedescaria Brisa do Mar, limitada. Do lado do cais. Exatamente. Ele fica em frente a outra piche, de frente pro mar. Aberto de segunda a segunda. A senhora é a chefe. Eu sou a chefe. Parabéns, eu já almocei. Nota, todo mundo que eu intervisei, nota mil, comida maravilhosa. Obrigada. Eu gostei de tudo, principalmente do peixe. Ah, esse peixe é maravilhoso. O limadinho, a milanesa, todo final de semana. A moqueca, a deliciosa. A moqueca, o camarão molho com palmito. A gente sempre dá mais diversificada. E vocês estão aqui há quanto tempo? Já indo no comércio há 22 anos. Aqui? Esse restaurante nesse local há 6 anos, vai fazer 7. E aberto de segunda a segunda. Deixa o telefone, alguém que... Ah, sim. Algum pessoal quiser fazer reserva, né? Pois não. O fixo é 41-3432-0252. Ou 991-397117. Esse é o meu WhatsApp particular. Eu, assim que tiver oportunidade de pegar no telefone, eu sempre respondo. Às vezes demora algumas horas. Afinal, eu sou chefe de cozinha, eu tenho que trabalhar e não ficar no celular, né? O seu nome? Mas eu respondo. O meu é Nair Belton-Weidman. Parabéns, dona Nair. Parabéns. Nota mil, nota mil. Muito bom. Dora Nair. Sim. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Podemos recomendar, sim, a tua restaurante como um dos melhores do litoral. Obrigada. E isso é muito importante, dona Nair, porque só vamos atrair turistas tendo bons restaurantes igual o senhor. Lógico, tem que ter bom gosto, né? A gente tem que caprichar no que a gente oferece. Brincamos, não podemos brincar com a saúde da população. Temos que ter responsabilidade com o que a gente serve. Nossa comida é extremamente fresca, feita todos os dias. E sempre estamos aí, de segunda a segunda. Sabor inigualado sempre, todo dia. Sempre, obrigada. E sempre novidades também. Nossa casquinha de siri é uma das mais famosas do litoral todo. A nossa casquinha de siri. Cascão de siri, o espeto de cabarão romana. Tem que experimentar. É excelente. Parabéns. Deus abençoe. Sucesso. Amém. Farina. Farina. E aqui o marido da dona Nair. E o senhor entra em qual parte aqui? O senhor prepara qual prato? Ele não fala português, muito pouco. Ele é holandês. Então manda ele falar alguma coisa. Isso. O que você faz no restaurante? Você fala, se tem que ir. Se tem que ir. Fala, se tem que ir. Se tem que ir. Ele é de origem holandesa. Quanto tempo ele está no Brasil? Ele não está no Brasil ainda. Ele continua morando. Nós estamos juntos há 22 anos. Mas ele mora no Brasil há 22 vezes por ano. Que legal. Há três meses, ele vai embora. Beleza. Tchau, tchau. Aqui a logomarca Brisa do Mar. Restaurante, pescaria, mercado. Pessoal, aqui no antigo cais. Construções antigas, abandonadas, históricas. Eu já filmei aqueles barracões lá. Assistam. No canal Farina. Pessoal, estamos encerrando. E de verdade, todo mundo deu nota 10, deu nota 11. E eu também. Comita todos os pratos maravilhosos. Dona Nair, parabéns. Ela deixou o telefone aí. Se você quiser fazer reservas para grupos, vale a pena. O preço compatível. Um sabor muito bom. Você pode pagar por quilo ou alacarte.